Salve, salve na ação! Razão Tricolor no ar, passando aqui rapidinho para comentar e explicar a situação atual dessa camisa, dessa camisa aqui do Fortaleza com o emblema do Razão Tricolor. E eu faço esse vídeo porque todo dia, todo santo dia, eu recebo mensagem aqui no YouTube ou lá no Instagram ou no Twitter perguntando sobre a camisa, se não pode adquirir, se ainda tem, se é possível, como que faz. Então, para falar para todos vocês, eu faço aqui esse vídeo e para também deixar de uma vez por todas tudo aqui bem transparente, papo bem reto, sem conversa, sem meio termo, sem enrolação e você saber de tudo, saber de toda a verdade desse processo porque fica muito dissimidícia, às vezes o pessoal gosta de uma boataria e começa a colocar coisas que não existem, tá bom? Antes de explicar, eu te peço, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do nosso leão e deixa o teu joinha, o teu comentário positivo ou negativo, fala a tua opinião sobre a camisa, se gostou, se não gostou, se gostaria. Enfim, para a gente ir aqui debatendo, tá bom? Meus amigos, essa camisa foi uma camisa feita com muito carinho, pensada e idealizada durante muito tempo, com várias ideias e a inspiração inicial foi até a camisa do Fortaleza da Porto Canoa. Camisa essa que foi feita pelo meu amigo Emmanuel Costa, um grande colaborador do Fortaleza já há tantos anos, que hoje mora em Las Vegas, já há algum tempo mora por lá, na verdade, e ele fez a camisa Porto Canoa. Inclusive, falei com ele sobre questão de camisa, sobre a possibilidade de fazer uma camisa nesse sentido, e ele, inclusive, foi uma das pessoas que estimulou bastante. A gente fez mudanças, a gente teve várias idas e vindas até chegar nesse produto final, nesse modelo aqui, numa perspectiva mais moderna, com alguns detalhes, etc. Mas, enfim, fizemos um modelo de camisa, apresentei ao Fortaleza com a pergunta, questionei ao Fortaleza se seria possível fazer uma camisa do Razão Tricolor utilizando a marca Fortaleza, utilizando o escudo do Fortaleza, a Leão 918, pagando royalties ao clube, se seria possível, como seria o procedimento. E, então, me foi direcionada a diretoria específica, o setor de licenciamento, e tudo foi feito de uma maneira oficial, de uma maneira profissional, e também de uma maneira formal. Foi autorizado, e autorizado não só por uma pessoa, por duas, mas por todo um setor, por uma diretoria, também pela presidência do clube. Importante deixar bem claro que foi tudo devidamente oficial. E, enfim, eu tô fazendo esse vídeo até porque, infelizmente, tem gente que começou a espalhar uma boataria, não sei a troco de quê, com qual objetivo, sinceramente, francamente, dentro da nossa própria torcida, as mesmas cores, já tem tanta gente pra querer prejudicar o futebol nordestino, o futebol cearense, vídeo, episódio, domênico o gato, e a gente vai se dividir? Eu sempre peço, né? Eu sempre clamo aqui por uma união, né? Por a gente não tá criando briga, assim, criando discórdia entre as mesmas cores. Não se ganha nada com isso, tá certo? E aí, alguém começou a criar uma boataria de que era papo esse negócio que foi pago o Royalty ou Fortaleza. Meus amigos estão, assim, até com certo constrangimento, mas pra ser transparente e pra não admitir que a falta da verdade prevaleça, eu coloco aqui o pedido, coloco aqui nesse vídeo o pedido e a indicação dos royalties, do pagamento dos royalties, pra ficar tudo bem transparente, porque eu jamais prejudicaria o Fortaleza. Pelo contrário, isso aqui é para o Fortaleza e pelo Fortaleza. Razão tricolor tá aqui, o Fortaleza tá aqui, tá certo? Razão tricolor só existe em função desse, em função do Fortaleza. É assim que eu penso, é assim que vai ser sempre que eu vou me pautar. Então, teve sim pagamento de royalties, teve processo oficial, teve processo formal e foi fabricado mediante autorização. Assim como qualquer um pode procurar o Fortaleza e fabricar, tem um processo de licenciamento. E uma coisa que eu queria deixar bem claro, isso até abriu os olhos pra outras pessoas passarem a produzir. Tem vários agora produzindo, inclusive tem uma embaixada. Passei o contato da fábrica que conseguimos pra fazer a nossa, passei o contato, a embaixada tá fazendo. Essa empresa, que é uma terceirizada, que é uma terceirizada da Bomarche, e que hoje tem uma fábrica própria, essa empresa não era conhecida do Fortaleza. E a partir dessa busca, a partir desse contato, o Fortaleza ganhou aí uma nova parceira, ganhou uma nova empresa com qualidade pra auxiliar na produção de produtos para o clube. Então isso abriu portas até pro clube, abriu a possibilidade de outros portais, de outros canais, de embaixada, fazerem camisas. Tem aí várias sendo feitas. Então, na verdade, abriram-se portas. Um trabalho aqui que gerou dinheiro pro clube, gerou novo parceiro, abriu oportunidade pra outras pessoas. Então, não vamos focar em falar mal, vamos focar no bem, tá? Só no bem. E pra finalizar, meus amigos, o processo foi um processo oficial. Aquelas camisas que foram solicitadas, segundo o processo oficial, foram esgotadas. Eu fiz o pedido com pequenos excedentes ali, com cinco camisas de cada tamanho. Então, ao final, quando as camisas chegarem da última remessa, que já foi solicitada, quando essas camisas da última remessa chegarem, deve sobrar uma coisa ou outra, e a gente anuncia. E aí depois, tá certo? Depois que finalizar a entrega dessa, depois que essa empresa fizer aí a produção também pra outras pessoas, que ela já tá em produção, aí a gente vai fazer um... Vai submeter ao Fortaleza, né? Vai submeter ao Fortaleza, a gente vai fazer um novo pedido ao Fortaleza pra que o Fortaleza autorize ou não, certo? A emissão, a produção de novas camisas dessa aqui do Razão Tricolor, esse modelo que teve uma aceitação muito legal, a gente agradece pelo carinho, né? E também, a gente, na verdade, tem uma outra ideia, e a gente queria até consultar, ouvir vocês. A gente trouxe aí um... A gente elaborou um outro modelo com uma camisa de predominância branca, e aí a gente vai ter a opção de produzir, né? De fazer uma nova remessa dessa camisa, ou a remessa desse outro modelo, que é uma camisa de predominância branca. Deixa o teu comentário no chat se tu gostaria mesmo dessa, se tu gostou dessa, ou se tu gostaria de uma camisa com predominância mais branca, uma camisa mais discreta, mais neutra. Ou se essa aqui realmente te agradaria por ser mais diferente, ter harmonia de muitas cores, bem ajustadas entre si, que conversam, que dialogam entre si, e que eu sou um fã, né? Eu fiquei muito satisfeito com essa camisa, foi uma coisa idealizada aí por nós durante bastante tempo, bastante debate, mas fala, a camisa branquinha também ficou linda, a gente depois pode submeter, mas fala qual é a tua preferência, se é essa, se seria um outro tipo de camisa, que aí depois a gente vai submeter ao Fortaleza um novo processo de licenciamento, e se for aprovado, aí depois a gente vai ofertar. Mas ainda demora um tempo, as camisas que estão em produção vão levar aí cerca de 20 dias, até atualizando, a fábrica teve um atraso, vai demorar cerca de 20 dias ainda para concluir a segunda remessa lá das camisas, e aí depois que concluir a gente vai submeter a um novo processo, então é coisa, sei lá, para daqui a uns dois meses a gente ter a possibilidade de ofertar novamente, uns dois, três meses, mais ou menos, tá bom? Enquanto isso, vamos comprar a tradição 2021 que está lindíssima, eu já pedi a minha, já pedi mais de uma porque eu uso demais, então eu preciso com reserva. E o recadinho final, pessoal, vamos fazer o sócio, né? Vamos fazer o sócio manter o Fortaleza brigando por coisa mais alta, tá? Faz o sócio, compra a tua tradição 2021, aliás, a gente não completou a cota ainda para a renovação do Felipe Alves, tem mil e poucas camisas, precisa de 2023 aí para concretizar, né? Esse é o combinado para concretizar a renovação do Felipe Alves. Então, vamos lá na tradição 2021 que ficou lindíssima, produto de excelente qualidade, padrão elevadíssimo, então é isso, queria deixar aqui essas informações e ser totalmente transparente com vocês, tá bom? Bora leão, bora razão, com muita paixão, com muita emoção, tamo junto! tá bom!